Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita. A paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento. E esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita, quero agradecer ao meu irmão Igor, lá de Aracaju, lá da terrinha. Terra boa, irmão. Olha aí. Ele me enviou um vídeo aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que você já viu isso. Você já viu algum irmão esquecer alguma coisa na hora do culto? Na hora que está falando ou cantando? E, de repente, ele solta umas línguas. Línguas estranhas. Não são as línguas de poder. Ou línguas espirituais. São línguas estranhas. Não acredita, não? É verdade? Não acredita, não? Vamos para o Confério, então? A gente precisa prestar atenção nisso. Dá uma olhadinha aí. Coração de Bíblia Meu Deus é muito forte, olha aí, o irmão, muito espiritual na sua oportunidade, ao invés de cantar em português, cantou em línguas, viu aí? E você aí, seu gelado, criticando as coisas de Deus, falando que não acontecia coisas espirituais no culto, que há quanto tempo você não viu uma operação divina? Aí, você acredita ou você acha que ele esqueceu a letra? E aí mandou uma língua estranha no meio, fala para mim, Igor Leonardo está lá preocupado, porque ele mandou lá no grupo, eu fiquei olhando, E aí, pastorzão, solta lá no falando de Bíblia, eu falei, então tá bom, olha aí a resposta, falando de Bíblia, 1ª Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 19, Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que nós temos visto nos nossos dias é a banalização dos dons espirituais, tem gente que fala em língua e jogando bola no banheiro, brincando, ensaiando em casa para depois falar na igreja, como se o Espírito Santo não pudesse capacitá-lo em qualquer momento. Aí as palavras de Paulo é essa, não extingais, ou seja, não extermine, não apague o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, e aí você pode colocar em qualquer âmbito aqui, examinai tudo, retende o bem, abstenha-se de toda aparência do mal, e ele continua, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nunca tivemos um tempo tão esculhambado na igreja como os nossos dias. A galera, ela diz que teme a Deus, que tem contato com o Senhor, e que na verdade, essa mesma galera chama o Senhor de você. Não gostam de orar, não gostam de ler Bíblia, gostam de mensagens positivas, de massagem no ego, mas quando se prega a Bíblia, não suportam. Quando alguém gasta tempo para esmiuçar o texto, fala que, ah, o pastor é chato, não, o pastor está na letra, tentou vomitar a teologia, irmão. O camarada que é expositivo, ele se esmera para entregar um bom alimento para a igreja. E o grande problema, muitas vezes, não é quem prega, é você que não quer ouvir. Está com o michão no ouvido. E aí, para qualquer besterol, para qualquer falácia, você dá atenção, mas para as coisas de Deus, você não dá atenção. E a maior perda de tempo na vida de alguém é dizer que não tem tempo para as coisas de Deus. A pior perda de tempo na vida de alguém é dizer que, não, isso aqui para mim agora não é prioridade. Você quer que Deus te tenha como prioridade, mas você não prioriza Deus. E ainda tem a cara de pau de chamar Deus de você. Lava sua boca com sabão, rapaz. Pelo amor de Deus, reverenciemos ao Senhor. Não é seu coleguinha de classe, é seu coleguinha do futebol. Ele é o Senhor. A ele a honra, a glória e o louvor que lhe são devidos. E o princípio da sabedoria é temor. Uma geração que chama Deus de você, mas não se comporta como o filho do pai e dá glória para o diabo. Porque essa mesma geração diz que tem tanta intimidade com Deus a ponto de chamá-lo de você, mas não gosta de ler Bíblia. Você pergunta para eles, quantos capítulos da Bíblia você leu essa semana? Ih, tem que ler? Já orou? Ah, irmão, na cruz Jesus já fez tudo. Vai nessa. Que você não precisa de orar. Que você não precisa... Irmão, a cruz foi para me salvar. A cruz foi para me justificar. A cruz foi para me livrar da condenação eterna. A cruz foi para me fazer uma nova criatura. A cruz é o meu direito de entrada no céu. A cruz é o que me faz filho de Deus. A cruz me justificou e apagou todos os meus pecados. Na cruz. Jesus se fez maldito por mim. Na cruz. Ele levou todas as minhas dores. Aí vem você dizer que... Não, eu não preciso orar. Você precisa orar. Você precisa ler Bíblia. Porque isso é coisa da vida cristã. Quem não ora, quem não lê Bíblia, é presa fácil para ser enganado. Ok? Aí a galera chega no culto e faz essas coisas aí. Quer dar uma ensaiada. Quer, de repente, esquecer a letra. E manda a língua estranha. E tal. E aí? Ligo Leonardo? Bovão de Aracaju? Você acha que... E aí, gente? Quero saber o que você pensa. Escreve seu comentário aí. Compartilha esse vídeo com alguém. Compartilha lá no grupo de ensino da sua igreja. Porque daqui nós continuamos a proposta falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo. Doando uma oferta. Tem o QR Code na tela. Tem o doar para fb. Arroba gmail.com Você escolhe a forma aí. Deixa Deus te usar. Tchau. 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 Tchau.